Olá pessoal, aqui é o Márcio Akabe, não podia escolher um lugar melhor para fazer a aula de Tsuru. Eu estou aqui na World Papers, olha que lugar incrível, e vocês vão ver a aula do Tsuru. O Tsuru é o origami mais popular de todos. O Tsuru representa o Grou japonês, que é uma ave que segundo a lenda vive mil anos. E aí, por conta disso, tem uma superstição que diz que se você dobrar mil Tsurus, você tem os seus desejos atendidos. E na época da guerra, uma garotinha chamada Sadako Sasaki, ela ficou doente por conta da bomba atômica. E aí ela tentou dobrar os mil Tsurus, não conseguiu, e aí os seus familiares e amigos terminaram de dobrar os mil Tsurus. E por isso, o Tsuru, além de ser um símbolo da sorte e da felicidade, ainda se tornou um símbolo da saúde e da paz. Então, bora lá aprender a dobrar o Tsuru? Então, vem comigo! E aí 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 Amém. 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 Amém.